E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bomber Friends Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? É o seguinte, pessoal, quero agradecer aqui, né? O Prince mandou um presente, muito obrigado, é o Prince Está chovendo, galera, aqui na minha cidade, então se passa, vocês estão ouvindo um chiado aí, beleza? É da chuva Vamos aqui equipar o personagem, ó, a mudança vai ser a seguinte Aqui a gente estava usando o quê? Esse chapéu, então vai para esse, né? Assim ficou, tá ligado? Um hippie mesmo, tá ligado? Enfim O cabelo, esse Né? Se bem que tem esse aqui, né? Que eu não usei ainda, deixa esse aí doidão Isso aqui é o quê? Eu estava usando o quê? Que eu nem sei A orelha? Acho que é a orelha, né? Vamos usar esse negócio aqui, enfim O olho, não dá nem para ver o olho, né? O bigode, está usando o bigodão? Bota essa barba aqui, ó Fala da barba, né? A roupa Eu estava com essa, não é? Então vamos para essa Perna de pau, olha lá Fala dele, pirata A bomba Coloca essa maçã maluca E aqui o negócio da morte Vou colocar isso aqui, ó Né? Tá aí Tá aí o nosso personagem, folclórico, né? Enfim Pegar o item de graça aqui E vamos para a campanha Estamos aqui Na 296, galera Se eu passar essas quatro aqui rápido Dá para a gente enfrentar o chefão hoje Mas eu não sei não, hein? Não sei não São quatro fases, né? Enfim Eu vou assistir o anúncio Para depois a gente fazer a análise, beleza? Já já eu volto Estou de volta, galera Bora Deixa eu pausar aqui Calma O objetivo é Levar meu amigo embora Porque ele está ali embaixo Está preso ali, né? Pegar a chave e ir embora também Ele está preso aqui Ele falou que tem bombas especiais Beleza E tem ali, ó Ih, rapaz Tá, então já percebi o que eu tenho que fazer Pelo que eu vi é o seguinte A gente limpa toda essa área Abre aqui o lugar para o chefe A gente vai ter que driblar esse chefe aqui Triblando esse chefe A gente Ativa essa alavanca aqui em cima Cadê? Aqui Eu acho que essa alavanca vai fazer Essa porta, né? Se ativar Daí eu posso vir aqui nesse robô Comprar as bombas especiais dele Para matar o chefe Né? Inclusive, ó Estou vendo aqui, ó O laser está aqui E aqui está O que desativa o laser Então eu vou precisar da bomba também Para desativar esse laser aqui, ó Eu preciso de duas bombas no mínimo Eu não sei quantas bombas O robôzinho ali Ele tem Se ele tiver cinco só Vai ser complicado Porque, né? Enfim Vai ser complicado Vamos lá Então, ó Vamos com calma Nosso personagem Ele todo maluco Fala dele Ele é um pirata barbudo Doidão Com calma Com graciosidade Né? Aqui E eu vou desbloquear Ali, mano Aí ferrou Não Ah, não acredito Tá, calma Beleza A gente tem muita vida ainda Dava para evitar isso aí Mas acontece, né? Vamos aqui Eu tenho que limpar o máximo Dessa área, galera Nossa, já libertei ele Pior que eu não queria fazer isso Calma Calma Eu não queria ter libertado ele já Mas, enfim Já que libertou, né? Opa Tá, beleza, ó Tá Dá para tentar nesse aqui ainda Eu não fui tão bem Porque eu não vi que eu ia libertar ele aqui embaixo Não teria demorado mais para fazer isso Mas, beleza Vou assistir o anúncio Já já eu volto Tô de volta, galera Bora É o seguinte Ativa a alavanca Ué Mas aí ele desativou Aí o seu me trollou, hein Vocês viram? Pera aí Ah, calma Finalmente o robôzinho Vem Nossa, ele tem oito Beleza Melhor que cinco, né? Volta Com calma Com calma Com graciosidade Calma Ah, velho O que eu fiz, velho? Tem que fazer tudo de novo Calma Tem que ter paciência Aqui é paciência Traz ele aqui para cima Traz ele para cá Não tem mais velocidade Por aqui, né? Ele vai cortar caminho Olha que danado Na verdade é só eu fazer o seguinte Quer ver, ó Ó, a estratégia, galera Ó, ó, ó Calma 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 Boa Fala dele Tá aí Agora é o seguinte Eu estou com três bombas, galera Três bombas é, mano Vou matar esse cara primeiro Melhor, né? Melhor do que arriscar Três bombas é pouco, hein, galera Eu gastei muita bomba, velho O que eu vou ter que fazer, ó Duas aqui Tem que ser Tá vendo? Uma só não pega E aqui que é o problema, ó Será que ali Uma só bomba vai dar? Tem essa questão, velho Se não der, ferrou, velho Né? E eu acho que uma só não dá Não Dá sim Pena que eu estou vendo de longe, dá Não tem outras, né, amigão? Fazer o quê, né? Acho que dá sim Se eu destruir ali É, acho que dá sim Pera aí Vai dar no limite, velho Tomara que dê certo Ó, vem aqui, ó Bomba aqui Calma Aqui, pode fazer Não tem problema Fazer uma aqui também Não tem problema O que não pode é esse robô destruir ali, ó Ó, calma Aqui E aqui Fala dele Pronto Deu certo Agora eu vou acelerar o vídeo Porque é só limpar a área, beleza? Então, eita Já já eu volto aí Tô de volta, galera Tá aí, ó Deu tudo certo Passamos de primeira, né? Fala de nós Bora, amigão Tem que você ter que passar primeiro Vamos lá Vamos Aí, ó Você precisa libertar Como é que é? Oxe Tá, eu que fiz errado ali Mas tá bom Passamos de prima Fala de nós 297 Bora Meu Deus Aí deu ruim, né? Aí Ah, rapaz Eu acho que aqui Aqui é uma fase Que vocês me falaram Peraí, galera Que eu tô Peraí, ó Ó, ó Peraí, ó Apesar de estar chovendo lá fora Eu estou com calor Então Redei o ventilador pra cá Porque, enfim Vocês me falaram dessa fase aqui E o que que vocês me falaram? Que nessa fase Eu preciso da ajuda do robozinho Meu amigo ali Pra eu passar Eu acho que é essa daqui E vocês me falaram que esse robozinho Meu amigo ali Ele, às vezes, não ajuda não Aí, aí, aí é triste, né? Enfim Eu acho que é essa aqui Vamos lá, né? Vou assistir o anúncio aqui Já já eu volto aí Tô de volta, galera Bora Calma Ó Vou pegar a rota inferior Tá vendo? Deve ser essa aqui mesmo Que vocês me falaram Ele vai por baixo Eu vou por cima Né? Tomara que ele me ajude Vocês falaram que Nessa fase aqui Ele atrapalha muito Ele não faz nada direito Ué Explode? Eu queria fazer a bomba Eu não consegui Por causa dele Mas é burro, hein? Mas beleza, tá bom Ó Eu não vou cortar Essa fase aqui não Porque eu sei que vai dar problema Vocês já me falaram isso Ó, já achei a chave Já achei a chave Vai por baixo lá, amigão Você tem que ir por baixo Me ajuda aí Vamos ver se aqui Eu vou dar sorte De ele me ajudar certinho Vai que ele me ajuda certinho Ó, a chave Eu já pego Eu tenho que pisar ali Pra ele passar pra lá Eu não vou pisar agora, não Eu vou primeiro Calma, esse robô aqui Coitado Ele se ferrou legal, né? Meu Deus Meu Deus do céu Pra que isso, velho? Olha isso Pra que apelar desse jeito? E eu entro aqui, né? Mas é burro Calma Tem que limpar esse limbo Já limpei o inimigo bruto Sobrou um robôzinho A gente leva também Boa É o seguinte Eu tenho que pisar ali Pra ele pisar lá Então é um trabalho em equipe Então me ajuda aí, robôzinho Ajuda nós Então calma aí, ó Vamos só limpar ali Ih, rapaz Aí deu ruim, né? Aí moiou Vamos lá, robôzinho Vai Pisa aí pra nós Valeu Coloca aqui Com calma Vem aqui E dá isso aqui Tá Agora espera aí, robôzinho Espera aí Que eu tô limpando aqui Tá Escuta Eu não preciso agora Nossa Eu posso limpar Toda essa área aqui de baixo Eu vou limpar Já de uma vez, né? Ah Fala dele, hein? Esse joga mesmo Pro play Já já eu volto Tô de volta, galera Bora Burrice que eu fiz aqui, né? Mas acontece Se não tiver uma nubada Não sou eu A verdade é essa Se não tiver uma jogada nube Não sou eu Tá Aqui eu já limpei tudo Na verdade Na verdade eu tenho que limpar Aqui embaixo agora Eu vou limpar isso aqui Tudo de uma vez Tá ligado? Pra não ter problema Depois ter que limpar Aí perder Porque eu não limpei Deixa eu jogar o drop aqui Que vai que vem Uma coisa útil pra mim Beleza Ó Já vou, mano Já vou limpar isso aqui Já, velho O meu objetivo também, galera É levar o meu amigo embora Então Vamos lá Aqui primeiro Aqui Aí ele pisou ali Ok Tá Vou pegar e Beleza Mas pisa ali, tá? Pisa ali, ó Ô burro Calma Ô amigão, ó Você tem que pisar ali, tá ligado? Fica ali parado Que aí eu Ué, mas aí Como é que eu faço? Peraí Por que que eu tenho que ir por cima? Eu tenho que ir por cima pra quê? Eu vou por cima Limpo tudo Ele pisa aqui Eu não posso só ir por baixo, não? Não Vai ficar um pra trás É, tem que ir por cima e por baixo Né? Beleza E no caso Eu vou ter que ir por cima Ele vai ter que ir por baixo Mas o burro não pisa ali, galera E se eu ficar aqui? E se eu voltar? Ele volta? Onde eu volto? Tem, galera? Eu acho que eu entendi agora Ó Nessa parte aqui Ele pisa aqui, né? Ele pisando aqui Vai abrir esses dois aqui Aí eu tenho que pisar aqui em cima Eu pisando aqui em cima Vai abrir esse pra ele passar Aí ele vai direto Ah não Aí eu coloco uma bomba aqui, né? Eu coloco uma bomba aqui Saio e venho pra cá É É isso aí Mano, mas ele tem que me ajudar, né? Me ajuda aí Eu vou acelerar o vídeo Onde eu parei Deixa eu ver o que ele tá vendendo Acho que eu não vi, não Enfim Já já eu volto Estou de volta aqui, galera Eu já Limpei tudo Inclusive aqui embaixo Pra ele poder passar Pra ele não prender em lugar nenhum Eu quero ver Se vai dar certo Eu vou fazer Eu vou montar um plano diferente Que é o seguinte Essas alavancas Ficam ativadas pra sempre Ah não Mas eu não posso fazer isso, não Eu queria Ativar essa daqui primeiro Mas isso vai dar ruim depois Então tem que ser essa Ô amigão Me ajuda, hein? É nóis, amigão É nóis Aí, ó Viu? Viu como é que foi fácil? Você viu? Então Pra onde ele tá indo? Ele vai pisar no quê? Ele pisou no mar azul, não é? Ele foi embora, na verdade Tá Então aqui, ó Eu tenho que colocar uma bomba E vou ter que usar essa aqui Ok Nossa, aqui ferrou pra mim Ferrou pra mim, galera Aqui Por que que ferrou pra mim? É o seguinte Aqui no final Eu já fiz essa análise Ó Tá vendo que ele vai ficar preso aqui? Ou seja Eu vou ter que Limpar essa área Eu não sei Se A minha bomba comum Dá pra plantar em cima da escada Entendeu? Se não der pra plantar em cima da escada Eu vou ter que plantar Essa bomba de teia aqui, ó Aqui em cima Dos espinhos Que vão estar quebrados Pra pegar nesse aqui Entendeu? Então eu vou ter que guardar Essa bomba de teia Pra cabo final Pra eu ter certeza De que vai dar tudo certo A questão é a seguinte Ih, já ferrei aqui Calma Tá Beleza É isso que eu queria fazer O meu objetivo era Pegar essa caveira E torcer pra não vir algo muito ruim Essa é a verdade Ah, tá de brincadeira Que pegou Deu Mas beleza, hein Poderia ser melhor, né Eu vou assistir o anúncio Já já eu volto Tô de volta, galera Bora Eu vou fazer isso aqui, ó Porque aqui é louco Toma aí Pronto Tá Respira E vambora Vou eliminar esse limo E esse Agora é o seguinte Aqui eu preciso da ajuda dele O burrão tem que pisar ali, velho Tá de brincadeira Como é que você não pisar, velho? Aí não Aí tá de zoeira comigo, velho Aí brincou, hein Você precisa pisar no azul Valeu, burrão Tá, calma Tá E aí Como é que eu faço agora com você? Hein? 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 E aí Precisa pisar aqui Senão eu não passo, velho Como é que eu faço, velho? E o pior é que eu tenho que passar daqui Já foi difícil passar do primeiro ali Que ele pisou, né? Eu tenho que passar daqui Talvez tem que ser rápido aqui, né, galera? Pode ser isso também Tipo Limpar rapidão E tentar correr Antes que ele, né? Porque eu tinha que limpar isso aqui Tá ligado? Não tem jeito Enfim Bom, é o seguinte, então Eu vou repetir a fase Deixa eu morrer de propósito Pro jogo considerar que eu tentei uma vez Beleza? E vou tentar de novo Vou voltar mais ou menos onde eu tava ali Porque ali também é difícil de passar, né? Vamos lá, velho Não sei não, hein Aí é brincadeira É brincadeira Já já eu volto Vamos lá então, ó Vai pra lá, vai lá Vai lá Eu acho que ele não vai ajudar Isso Ó Vem Pior que ali, né? Vai Sai daí Tá vendo ali? Quer ver? Pera aí Olha lá, ele fica pisando Ah, e o limo, hein? Ele pisa um pouquinho e sai Aí também tá de brincadeira, né, velho Que eu vou morrer Mas beleza Faz parte Ah, olha esse limo, velho Vou assistir o anúncio Já já eu volto Tô de volta, galera Já enchi de troço aqui E vambora Ó, ele tá pisando Agora ele voltou Ele tá pisando Calma Calma Isso Isso, garoto É isso É isso Ué Pera Agora ferrou Ferrou porque eu não peguei a chave ainda Se a chave estiver lá atrás Chave Não esteja lá atrás, não Chave Me ajuda Esteja por aqui Se estiver nesse quadradinho Que sobrou aqui Você tá de brincadeira comigo Mas eu posso voltar e ativar ele, né Que meu amigo ali embaixo Tá ajudando agora Antes de eu fazer isso Vamos checar pra ver se a chave não tá aqui Né Dá pra gente checar A gente checa Olha, agora ele tá fazendo o movimento correto Galera, olha lá É isso aí que eu tenho que fazer antes Ele ficou igual um bobão Né Tá ali Tá, vai lá Faz o movimento aí pra mim É nóis Mas continua, tá Tá, tá aqui não Calma Isso aí, garoto Ó, agora Agora ali em cima deu ruim Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Calma No final eu vou ter que fazer aquele esquema Eu não sei se dá pra pôr bomba aqui É só eu não pegar a chave Mas aí talvez eu É só eu não pegar a chave Né Tomara que a chave não esteja nesses dois aqui Vamos lá então, amigão Ó Eu vou fazer assim Ok Isso vai ficar assim, né Entendi Não dá tempo de eu correr, galera Pera, pera Eu tenho uma ideia Usa o drop Uh Calma Calma Isso aqui é interessante Isso aqui me interessa O ideal é fazer aqui Né Tomara que não tenha limo Perfeito Você vai vir mesmo Calma Beleza Tamo de boa Tamo conseguindo Né Só que olha ali embaixo Olha os bichos que tem ali Olha o tanto O que tem de caveira Aqui tá de brincadeira Posso limpar isso, né Aqui vai ter que ser Tá ligado Ih, rapaz Bora Tem que ser já A verdade é essa Segura Ok Calma Ferrou Aqui ferrou Ah Que mentira, hein Beleza Na verdade eu fui burro Era pra eu ter Voltado nos espinhos Porque o meu amigo Fica ativando Desativando os espinhos É o mato nos espinhos Né Vou assistir o anúncio Já já eu volto Vamos lá galera Fala dele Calma então Calma Eu não tenho mais vídeo Né Acho que eu não tenho Então eu não posso morrer aqui não Aquilo ali em cima Causa dano Então eu tenho que explodir Aquilo ali Longe daquilo ali Então vamos com calma Deixa o bicho vir, né Pode vir de boa Aí vem aqui, ó Pronto Sossega Vem robô Vai lá garoto Eu não achei a chave ainda Então eu posso, eu acho, né A chave tá aqui embaixo Posso colocar a bomba ali de boa Aí sim, aí sim Aí sim, aí sim Aí sim, rapaz Fala de nós, né Passei no limite Mas passei Valeu, robô Você ajudou agora, né Cara, mano Tá doidão Na primeira vez não ajudou Na segunda ajudou Tá certo, né Tá aí, ó Fala de nós Fala de nós 298 Meu Deus Meu Deus do céu O que que é isso aí? O que que é isso aí? Não tem o robozinho Então é eu sozinho Vou assistir o anúncio Já já eu volto Tô de volta, galera Bora Aqui já começa daquele jeito, né Na dificuldade Mil É, aqui vai ser difícil Olha só, mano Não faz mais daquele bichinho, não Fica de boa Faz mais dele, não Fica de boa Fica de boa Fica aí nessa linha, não Tá Calma, tá bom Tá bom Beleza Vem aqui, ó Tô aqui Isso, garoto Fica aí, fica aí, fica aí Não Então tá, né Toma aí Vem cá, vem aqui, ó Ele não tá fazendo o robozinho Bom pra nós, né Pronto, morrei Tá aí Eu já praticamente limpei essa área, né Então vamos lá Continuo aqui, de boa E aqui Sai caveira Beleza Bom, aqui aquele esquema suave Eu vou acelerar o vídeo Porque essa parte aqui Parecia de boa A gente já passou várias partes Iguais a essa Tem que matar esses bichos também Já já eu volto, hein E aí Um Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a gente conseguir passar, né, aí já vem a criança. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado e até o próximo vídeo.